Ruas de São, Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, pareceu a maceragem Ruas de São, Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço, faço com a minha voz Tipo um golo e um maço Tô de Michael Kors e Praza Tô com o magrão e o prazo Pelas ruas de São Paulo 3, 2, 1, Rima! Então deixa que eu mato o desacato Eu vou além Por isso mesmo que aqui cês não anda bem Sai desse trilho, atropelo Força de trem Força de trem, meu amigo Seu freestyle é barato, não vale um vintém Lembra do nacional desse mano Que veio aqui vestido de Naruto Eu tô ligado que eu nem fico puto Porque é rima fraca e é só decorada É porque avisa a sua família Porque de taquera cê vai sair de luto E avisa que antes de Nis Que tinha negra ali perante A ela cê não é nada Tá ligado que eu faço minha rima Tipa tu igual negra rei Por isso mesmo cê vai perder E agora eu trago meu argumento Essa daqui é uma sintonia rara Difícil de acontecer Nem com jutsu, multi-clones da sombra Você multiplica o seu talento, ok? Chego aqui matando Tá ligado mano que eu tô no nível hard Que meu freestyle sempre foi freestyle E você não entende que é sem brincadeira Itachi e Sasuke a gente junto Vai assassinar hakiat e sunad Caixão de areia é o caralho Porque meu freestyle vai ser seu caixão de madeira Vamos pra cima aí família Vem No nacional foi de Naruto pra representar a base O nacional que você foi cê perdeu na primeira fase Quer falar o que? Você é o infeliz Cheguei na semifinal Não fala do que eu já fiz E agora vai perder Porque você sabe Mano agora Cê sabe cê vai correr Seis da tarde você sabe Eu matando esses caras É a duva perfeita Do aquele que rima nada Ele falou que ela não é ninguém perante A negra ali Mas ela é alguém perante esses MC Que hoje eu te enterro É sem brincadeira Antônia é tipo Madara Vai te descer a madeira Nooooo Nooooo Noo Noo Lo 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 O Lo Treventa Aí Vai Báilho para esse naturally Daquele beboto certo Vamos lá Fala Com vontade Báilho quem gostou das imagens do rap WMM E quem gostou das rimas de Tonhão e Disque Olha a família E tudo que vai Então joga a mão pra cima, DJ Solta aquele cabernoso Tá ligado E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hippes-Bope Eu amo essa cultura Grita Hippes-Bope Na minha frente dois otário, centenarário Ela é de Sunadi, Orochimaru, solenário Você é gay, mano, não tá na minha altura Tu é mais esquecido que a tinta e que a sakura Por isso tá fudido, se é pô ou dão show Você sabe, vai correr perigo Então, vou pô ou dão tá na sua cara Porque eu faço minha rima alemada Quando você tem que entender, pra mim, insignificante, você não vale nada Pô, tô aqui, não se invade Toninho tá te matando, meu mano, quebra a grade Você tá vendo, meu mano, você no espírito de flow na minha frente E essa porra aqui é o flow do Raikad Pô, 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 pô Faça sua rima, faça sua, é papá, cá E toma a toca, eu faço de encaixar Esse cara aqui, eu vou matar Por isso vai perdendo E aqui cê toma a taca No estilo trap funk, vai perdendo pra mandraka Ok, 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 ok Pra todas as mina finesse e pra todos cabra da peste Grita zona Leste Zona Pra todas as mina finesse e pros mano cabra da peste Grita zona Leste Deixa Deixa que no funk, mano, eu já desenrolo Tá ligado aqui nessa base Você falou que eu fui pro nacional E que eu perdi lá na primeira base Você perdeu lá na semifinal Não deixa de você ser um cabaço Representando o Ceará Perdeu pra SP O Bigão te deu um abraço, ok? Tá ligado, meu parceiro Minha rima agora não tá toa Falou que esse cara me dá uma madeira Me deu uma madeira Eu construí a canoa Tá ligado, meu parceiro Você é fraco, você não vale meu rim Você já perdeu no nacional, você também E você nunca ganhou de mim Ok Já sei pro padrão Tá ligado que eu reparo Ele encheu a boca pra falar Que o rei estranhão era o Orochimaru Você é o Orochimaru Se a sua vão A gente fofoca O Orochimaru igual o Rudy Porque tem uma cobra na sua bota Isso é uma verdade E eu não vou de ré Cobra na sua bota Eu sou seu dono Põe o nome no pé Tá ligado que é rima Nessa eu vou e vou além Eu sou tipo Buzz Lightyear Ao infinito e além É macha, é macha, é macha É os dois que vai, mano É a mesma fita o round Quer dizer, bate e volta Dois, dois, dois Entendeu? Ínfa Esse é ínfa Vamos fazer aquele treino Você que tá rima Nós começamos E aí? Você que começa, W? Aê, WM do Rap que começa Numa só, voz E bem alto Quem quer batalhar boa Grito o quê? O que? Quem joga não pra cima Zona Neste Sem maldade Vou olhar na bota de vocês aí Mano, levanta a bota Levanta a bota É isso mesmo não É isso mesmo não É isso mesmo não É isso mesmo não Ei, 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 ei Eu ganho o ô Ô, ô, ô Tô cara de cara Sem falar Fizera de cara Pou, 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 já Mandando aqui na levada Você é o Madara Respeita o pai Olha pra mim Da quinheta E suporte é o ninja Mais forte Eu sou o Matogai Vai apanhar Vai aprender Porque meu rap não é de caderno Sou mais progai Com o oitavo portão Mandando apanhar Pro quinto dos infernos Só que parceiro Se não entendi Por isso Cai pra trás Que se expondo Oitavo anjo Deus usa o milho O satanás Tenta me entender Faço rir Mas eu vou na batida Ter ganhado o daniz Que é a maior conquista Que você tem na sua vida Quem sumiu É o satanás Eu faço o juiz A metraladora de Jesus Não fala de oitavo anjo Você nem é o renegado Perante dois MC Eu sou o nome pecado Sua rima foi horrível E nada inovadora Vou dar uma aula hoje A Nis que é professora Ele buscou na quebrada E toma voadora Jesus trazia a mão E não portava A metraladora Pode que Vai ser travou Isso mesmo Não improvisado Ele travou Eu fingi pra tacar Ninguém faz isso Eu tô impressionado Olha amigo Siga o mandando O meu freestyle E aqui com agonia É o oitavo anjo Junto com o quinto Vigia Mano O que você tá falando Você tá pego de droga Não te entendendo Você aqui rima Não tá mandando Porque minha rima É tipo escorpeta Então vai lá Pintando Senta no colo Do capeta Nossa Impressionou Detalhe No colo Do capeta Pra ele Eu ensino Freestyle Você fala Que Jesus Não tem arma É a sintonia Ele tem uma arma Porque minha bola É ungida Ele trouxe Uma bala Ungida Não que adianta Falar sobre a Guerra Santa Se você tá tirando A vida Ele me entende Ô meu pivete Você não chega no pódio Arma que segurava Na mão de Jesus Era o amor Que matava o ódio Ele me abriu Falou que o Tony É o voo Enfim A hipocrisia Nossa Mas você também travou E você também travou Aqui hoje cedo Esse daqui não é mais MC Já virou um pastor Bugue de Macedo Aí maluco Tempo de improvisação Toda batalha de rima É um templo de talomão É na sua boca Ele já chega Mas eu não dá uma Não sei o que você Pega a levada Na batalha Você tá pensando Que quer de mim Isso aqui Infelizmente Toma porrada É viver Toda você Sabe que eu Sou de pux Estreito da quebrada Então pega essa levada Que eu tô fazendo Meu mano Que essa aqui É a prima da Abençoada U, u, u é a trincheira U, u é a trincheira Vamos Vamos Por ordem de rima Do Rap WM É isso Diferentemente Barulho para Toião e Nisq Toião e Nisq Para a próxima fase Barulho para o WM e para o Duhap